Música Fazer parte da Mostra Internacional é muito bom, é uma situação que te propicia, na verdade, conhecimento cultural do mundo inteiro. E ser o primeiro é perfeito, vale muito a pena fazer todo o esforço que eu fiz. Essa é a minha décima primeira Mostra, desde a vigésima quinta que eu participo. A minha penúltima, por exemplo, eu vi 46 filmes. Música Essa troca, essa interatividade, essa sinergia que tem entre nós é muito bacana. Porque a Mostra, ela traz isso para quem é cinéfilo. Isso é que é a Mostra para mim, é muito bacana. Música Eu participo da Mostra já faz 18 anos, né? A minha expectativa é boa, é sempre boa, porque eu faço uma seleção própria, né? Eu procuro sempre aqueles diretores consagrados, claro. Mas, no meu critério pessoal, são alguns países diferentes. Música Primeira vez que eu estou vindo e, nossa, está sendo bem legal pelo diretor homenageado, que é o Tarkovski. Eu estou esperando ver os filmes dele na exibição de cinema, que é bem diferente de ver na telinha da sua sala de TV, né? E é a primeira vez, eu nunca vim e fiquei sabendo que lota sempre, então, quero pegar e ir dessa vez. Música Eu procuro ver filmes que eu não vejo no circuito. Deve ser a 30ª, 30ª, mas está desde 81 na Mostra. Ultimamente, nos últimos 10 anos, eu devo ver uma média de 70, 80 por Mostra. Música